Oi, seus lindos e suas lindas! Oi, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na casa dos meus pais, a gente vai fazer mais um churrasquinho e aí eu vou aproveitar pra fazer pra vocês, dar pra vocês três dicas pro churrasco perfeito. Ó, a primeira dica então é de como acender a churrasqueira, então explica aí, pai. Um copinho de papel higiênico, você... Mostra aqui como que o senhor fez esse copinho, porque quando a gente fez churrasco lá em casa... Esse aqui, simples, né? Peraí, deixa eu tirar o flash pra mostrar melhor. Faz aí. É, com papel higiênico enrolado na mão. Ah, tá. Uhum. E torce... Faz um copinho mesmo. Faz um copinho mesmo embaixo. Tipo uma florzinha. Tipo o suficiente pro papel higiênico pro óleo não vazar. Aí você coloca no meio do carvão, você vai fazer uma torre de carvão em torno dele. Hum... Tem que deixar quanto tempo o carvão queimando, pai, pra começar a... Ah, isso daí depende muito da qualidade do carvão, né? O que que acontece? Em média. Em média? Meia hora? Ah, você vai ver a fogueira. Quando a fogueira estiver bem alta e tiver bastante brasa, você percebe que o carvão já... Agora vamos pegar o óleo, né, Tati? Ah, então não... Você não esparrama o carvão? Não. Esparrama depois que eu tiver toda brasa pra colocar mais. Ah, entendi. Aham. E se for uns carvões pequenininhos? Porque o dia que a gente fecha o osco em casa, eram uns carvões pequenininhos. Não, o que que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma torre com esse carvão pequenininho. Entendi. Uhum. O que que vai acontecer? Agora eu vou jogar o óleo aqui e botar fogo. E o óleo tem que ser óleo usado? Pode ser novo? Pode ser óleo usado, pode ser óleo verde. Ah, tá. O óleo pode ser verde, carvão brasa. Coloca dentro do copinho. Tem que ter metade do copinho. Aham. E joga um pouquinho sobre o carvão. Ah, tá. Agora a gente coloca o fogo. O papel. Entendeu? Entendi. Agora eu não preciso fazer mais nada, é só deixar o fogo trabalhar. Entendi. E pai, qual a diferença de fazer desse jeito ou fazer com álcool, por exemplo? O álcool ele evapora muito rápido. Esse aqui ó, enquanto o papel higiênico não terminar, o fogo não acaba, entendeu? Enquanto o óleo não terminar, o fogo não acaba. Ah, entendi. E a tendência é só pegar fogo no carvão. Tá. Aí aqui vai uns 15 minutos, né? Até começar a pegar fogo no... Nem tanto, não. Não? Menos tempo? É. Agora depois vem a segunda parte, que a gente que estiver pegando bastante fogo, que estiver bastante brasa, a gente vai esparramar e colocar o outro carvão em cima. Tá. Olha que bonito esse carvão. Sim. Explica aí, pai, por que que você vai fazer. Então, agora que já tem dado suficiente pra pegar nos próximos carvões, a gente vai espalhar aqui, dessa forma. Agora a gente completa com o carvão. Até a medida que a gente... Depender da quantidade de carne, do tamanho da churrasqueira... A quantidade de carne, da altura, da pressa, tem um monte de fatores, entendeu? Entendi. Por exemplo, aqui nessa altura aqui, eu coloco minha grelha aqui, tá? Dez, quinze centímetros. A gente tá bom o tamanho. Se quiser colocar mais carvão, teria que subir mais a grelha pra não ter mais carne. Ah, tá. Aqui, pra hoje, o senhor usou quase que um saco, é isso? Sobrou um pouquinho aqui? Eu vou usar um saco e meio. Um saco e meio? Pra quantos quilos de carne? Depende, dá pra sacar carne pra caramba. É? Já passamos dez quilos de carne. A diferença é que agora não tem mais aquele copo de óleo. Agora tem que abanar. E aí o senhor só vai colocar carne quando já estiver pegando fogo nesses carvões que o senhor colocou agora por cima. Exatamente. É isso aí. Agora é só esperar ir abanando. Pra poder pegar no carvão de cima. Gente, vamos agora pra nossa segunda dica, que eu vou ensinar a fazer um acompanhamento pra esse churrasco. Enquanto o cara vão falar queimando. Me desculpem o barulho de fundo, mas estou na casa dos meus pais. Muita gente não tem como pedir pra eles ficarem quietos o tempo todo. Então vamos lá. A gente vai fazer um molhinho de alho. Mostra aqui, amor. A primeira dica que eu quero dar, ó. Eu já cortei aqui o dente de alho no meio. A primeira dica que eu quero dar é tirar esse miolinho. Tá? É isso daqui que às vezes amarga o seu preparo. Então você tira esse miolinho. Das duas bandinhas. Se você estiver gostando desse vídeo, dessa dica, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Então aqui, ó. Eu vou fazer meia receita só porque a gente já tem outro molhinho aqui. Então eu coloquei um dente de alho e agora eu vou colocar meio copo de leite. Esse molhinho aqui, ele é bom porque ele não vai ovo, tá? Como a maionese. Agora eu vou colocar aqui, ó. Uma pitada de sal. E eu coloquei um alho só, mas se for necessário depois, quando eu provar, eu coloco mais. E aqui agora você vai colocar tempero do seu paladar. Então eu vou colocar chimichurri. Mas às vezes eu faço com orégano. Você pode colocar limão. Você pode colocar um talo de salsão. Você pode colocar coentro, cheiro verde, cebolinha, salsão. O que você preferir. E aí aqui agora eu vou dar um ponto nesse molho com óleo, tá? Um fiozinho de óleo. Ó gente, molhinho pronto. Já aproveita. Tudo bom. Sal, o tempero, o alho. Agora nós vamos lá pra última dica. Enquanto isso eu vou deixar ele na geladeira. Tá bom mesmo. Ó, agora meu pai vai mostrar aqui como que ele tempera a carne. Aqui geralmente a gente usa o contra-filé, né pai? Mas esse tipo serve pra qualquer carne vermelha, né? A gente só alinha aqui e é só o sol grosso que eu uso. E aí pode passar o sol grosso e já levar pra churrasqueira, né pai? Na hora. Deixa eu apagar esse fogo. Também. O tamanho da carne tá bom pra churrasco? Tá ótimo. É que se ela for muito fina ela fica esturricada, né pai? É, né? Ah, não precisa tirar o excesso, pai, do sol grosso? Não, o excesso sai com o... Quantos dedos tem a grossura do pedaço aí? O ideal é dois dedos, mas essa tá com um e meio, tá bom. O ideal é dois dedos, mas essa tá com um e meio, tá bom. Eu tava aqui agora nesse finalzinho de edição desse vídeo e percebi que no calor lá do momento, como sempre, a gente se divertindo, conversando, rindo, comendo, eu não finalizei o vídeo, então eu vim aqui finalizar. Agradecer a vocês mais uma vez por acolherem minha família, vocês amam quando eu faço vídeo lá na casa dos meus pais, é sempre saber bagunça, mas eu sei que vocês gostam. Então só pelo meu pai aí ter aparecido, por ter perdido um pouquinho da vergonha na câmera e ter aí contado o segredinho pra um churrasco perfeito, eu já vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vocês viram que quando eu fiz churrasco aqui em casa pela primeira vez, né, quando eu e o Etni fizemos, eu vou deixar o link aqui no bloco de informações, caso você não tenha visto, vocês viram que a gente fez diferente, né? A gente não acendeu a churrasqueira dessa forma, a gente não temperou a carne exatamente dessa forma, então porque assim, parece uma coisa boba, mas quando eu sou o primeiro, né, quando você não tem experiência nenhuma, essas dicas são de ouro. Então por isso que eu quis trazer aqui pra vocês, porque do mesmo jeito que valia pra gente, eu tenho certeza que vai valer pra muitos. E esse molhinho de alho, gente, nossa, ele é incrível, incrível. A gente fez nesse dia contra filé, linguiça e coxa sobre coxa na churrasqueira. Esse molhinho de alho com a coxa sobre coxa de frango e com a linguiça fica perfeito. Pra carne ele fica também muito bom, mas meu irmão fez dessa vez, pela primeira vez, o molhinho sírio. E aí ele harmonizou muito bem com a carne também. Então se vocês quiserem, uma próxima vez eu peço pra ele ensinar esse molhinho sírio pra vocês, tá bom? Então mais uma vez, muito obrigada. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho